Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos lá e falar de Carla Dias. Ela que nos stories anterior estava tensa porque o jogo ia começar. Infelizmente aí o Brasil perdeu e ela ficou assim muito xoxinha na cama. Mas ela falou que tinha que levantar, tinha que ir trabalhar e falou também do frio. Vamos acompanhar aí o story. Não, 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 não dá. Vai botar o Douglas, não é possível. Olá, não, 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 não. É, meninos, não foi dessa vez. Perdemos no vôlei masculino. Estamos tristes? Estamos tristes. Mas os próximos a gente ganha. Né, amiga? O que vai acontecer agora? Não! A gente tem outros adversários. Agora eu não lembro qual que era. Senhora! Tô puta, tô puta. Como é que faz pra levantar da cama? Exatamente isso. É sobre isso, mas tem que levantar, né? Bora trabalhar, tem que me arrumar. Ai, você vai ficar aí, querida? Ai, Jesus, não. Gente, tão falando que hoje vai fazer 4 graus aqui em São Paulo. Iê! Olha isso. Olha este tempinho. É, pessoal. A Carma distorce muito, né? Sofre, comemora. Gente, é um misto de tudo. E aí, pessoal? Você também torceu aí pelo Brasil? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.